Oi gente, tudo bom com vocês? Hoje é segunda-feira aqui em casa e ao ligar a televisão e olhar aqui nas redes sociais, né? Eu acredito que todo mundo já, quase o Brasil todo já se deparou com a notícia da perda do filho de Wilson Nunes, o João Miguel, onde ele nasceu prematuro, né? Sua esposa estava com cinco meses e duas semanas e é algo muito triste, gente, porque tipo, eu sou mãe e a gente não imagina o tamanho da perda, né? Pra quem nunca passou por um momento de perder um filho, embora ainda no ventre, seja um aborto espontâneo, né? A gente sabe a tristeza e a perda que é muito, muito grande e é inexplicável, é uma dor profunda e eu tô aqui querendo prestar, meu canal é pequeno, eu sei e tudo mais, mas eu tô aqui querendo prestar meus sentimentos, minha solidariedade a ele que fez a gente rir, dá muitas risadas, ele que é um grande humorista, né? Um dos melhores aí do mundo, né? Ele é um cara muito pé no chão, muito humilde e ele não merecia estar passando por isso agora e muitos comentários de julgamento devido à situação dele no passado. Eu acredito que pelo fato dele ter separado da ex-esposa dele, que eu também não vou estar aqui citando, mas tipo, ele era julgado, ele foi... o bebê dele sofreu muitas críticas, né? Julgaram ele e xingaram a criança desejando o mal, desejando o pior para a criança, né? E como a gente sabe, gente, realmente a palavra tem poder, ela tem poder tanto para abençoar como para amaldiçoar e eu acredito que Deus escolheu algo melhor para ele, né? E tirou ele daqui, porque ele estava tão indefeso, inocente, não sei que não chegou nem ver a luz, eu não tenho nem palavras para falar, né? Porque é um ser tão indefeso, gente, não fez mal a ninguém e às vezes por causa de um ou de outro, a criança que paga, né? É assim, foi xingada, desejaram o mal a ela, mesmo sem ela ter feito nada, a gente, né? E é algo muito triste, que mexe muito, assim, principalmente para a gente que é mãe, tem nossos filhos, a gente cria com tanto esforço, com tanto sacrifício e o Whindersson que foi criado com muito sacrifício também, né? Uma pessoa pobre, que cresceu na vida, mas com muito esforço, né? Tudo que ele conquistou foi com método dele, né? Então, assim, não adianta a gente querer julgar ele e tal, tudinho, ele venceu na vida, graças a Deus, né? Ele venceu na vida e o fim da vida é de tudo, tudo bom e de melhor, mas é assim, né? Aconteceu, estou aqui para prestar minha solidariedade, com poucas palavras, me perdi um pouco, porque realmente é algo que a gente fica sem ter o que falar, a gente fica sem ter o que dizer, né? Assim, realmente, gente, você procura palavras para poder confortar do outro, mas você não encontra de forma alguma, né? Assim, eu sempre desejei ser mãe e não podia, eu não tinha perdido, eu não podia mais ser mãe novamente e eu sei a tristeza que era, né? E ele já estava lá com o seu bebê e tudinho geradozinho, né? E perdeu, né? E eu, graças a Deus, consegui gerar meus filhos, vieram bem, vieram com saúde, com muito sacrifício e oração, né? A gente conseguiu, né? A gente sabe o quanto é difícil, é muito, muito difícil passar por essa situação, uma perda, que ele nunca, ele pode ter mais três filhos, dez filhos, quantos filhos ele quiser, mas o filho dele, o João Miguel, o primeiro filho dele, ele nunca mais vai esquecer, né? Porque não deixa de ser filho, filho, não deixa de ser filho, nunca, né? E eu peço desculpa aí a vocês, não tô querendo se aproveitar de situação nenhuma, jamais, porque foi algo que realmente mexeu comigo. Esse foi o vídeo de hoje, gente. Tchau! Então, gente, eu parei aqui um pouco a gravação, né? Porque não ia conseguir falar um pouco mais, mas é... Esse vídeo vai ser postado sem corte, sem editação. Se falei errado, se me atrapalhei, se me confundi em algumas palavras, vai ser postado a si mesmo, porque a gente vê as palavras na mente, mas não sai, não sai de forma alguma, porque o coração tá pesado, tá preso, tá ali, preso do sentimento da perda, da tristeza, de tudo. Então, chega as palavras, mas não sai, não sai da minha boca. Então, eu peço desculpa por todos os erros aqui que eu falei, e pelas palavras malditas, se não ficou bem posicionada, eu peço muitas desculpas mesmo, mas que a gente venha se compadecer mais com a dor do outro, que a gente venha se comover mais com a dor do outro, que a gente venha ser mais solidário, né, gente? É uma perda muito grande, muito grande, só quem sabe é quem passa, só quem sabe é quem já perdeu um parente, só quem sabe é quem já perdeu um bebê que desejava muito, só quem sabe é a mãe, é o pai, só quem vai saber a dor que eles estão sentindo, gente, realmente é eles, né, só eles e mais ninguém. A gente pode tentar dar uma palavra de ajuda, de conforto, ser mais solidário possível, mas nada que a gente venha falar vai preencher o vazio e a dor que eles estão sentindo, né, e eu peço desculpa mais uma vez. Tchau, gente. Tchau.